Aqui ó, vamos fazer um alerta no BG, atenção Juju, muita atenção aqui, estelionatários estão se passando por funcionários da Receita Federal pra enviar, alô Marley, atenção hein, mensagens pra contribuintes que solicitam dados cadastrais e até bancários, tem que prestar atenção demais, fique atento demais, se você receber uma dessas mensagens, trata-se de fraude. Recebeu uma mensagem dessa, pode ter certeza que é fraude, balança aí. O procedimento correto para quem declarou o imposto de renda é acompanhar a situação através do site da Receita Federal. Infelizmente, temos recebido denúncias de que correspondências têm chegado às casas das pessoas através das quais se buscam alterações em dados cadastrais junto à Receita Federal. E mais grave ainda, pedindo que as pessoas forneçam informações sobre contas bancárias. A Receita Federal não adota esse tipo de comportamento. Feita a consulta da situação da declaração no site da Receita e constando a existência de pendências, significa que o contribuinte caiu na chamada malha fina. A malha fina, na realidade, é um procedimento administrativo da Receita Federal para poder verificar situações de inconsistência de informação na declaração do contribuinte. Ou falta de informação, ou alguma inconsistência nos dados que ele colocou em sua declaração. Em geral, para resolver pendências na declaração de imposto de renda, uma alteração ou correção nas informações é o suficiente. Mas há um prazo para isso. Depois de um tempo, o contribuinte pode ser notificado e até multado. O contribuinte tem cinco anos para poder fazer a retificação de sua declaração de imposto de renda. Salvo se, porventura, ele for intimado de ofício pela Receita Federal, onde não será mais possível fazer a sua retificação. Então, se ele cai na malha nesse primeiro momento, ele tem ainda a possibilidade de retificar essas informações e colocar os novos dados que foram deixados de ser colocados ou que colocaram de forma incorreta. Fazendo essa retificação, ele sai da malha e, se tiver imposto a restituir, será restituída a sua restituição. Ou, se tiver imposto a pagar, ele dará continuidade ao pagamento de seus DAFs das cotas do imposto de renda. E tem... Tem uma coisa aqui. Não responda nada. Hein, Antônio Azulzinho? Você que é um camarada muito consciente, não responda absolutamente... Não vai também... Tendo curiosidade demais também, hein? Curiosidade em excesso, não responda. Bloqueia imediatamente. É isso. Meio dia e quarenta...